Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, devotos de Nossa Senhora. Estou mostrando aqui a igreja de São Geraldo, aonde foi abrigada Nossa Senhora Aparecida, depois que foi recolhida do Rio Paraíba, a primeira igreja, aonde foi celebrada a primeira missa, e aonde foi realizado os milagres. Daqui, a igreja Nossa Senhora foi transferida para a Basílica, que hoje se chama Basílica Velha, beleza? E lá também foi realizado muitos milagres, muitos devotos, uma história muito bonita foi realizada naquele local, a Ladeira, Monte Carmelo, a Igreja Velha, tem uma história muito bacana, uma história muito bonita, e depois construíram a Basílica Nova, que hoje nós frequentamos bastante. Os devotos, vai muito devoto visitar a Basílica Nova, o Santuário Nacional, e também vocês ficam ligados à Basílica Nova, a Basílica Velha e aqui o Porto Aguaçu, aonde encontraram a Nossa Senhora, beleza? E os pescadores estão ali, a história não está ali para a gente viver, os três pescadores, o Filipe Pedroso, Domingo Garcia e João Alves. Os milagres já aconteceu, já imediato, assim que eles encontraram a Santa, já começaram a pescaria e começaram, eles não estavam vencendo os tantos peixes que eles conseguiam pescar, beleza? E é isso aí, sempre tem história para contar de Aparecida do Norte para vocês aí, gente. Você que não é inscrito aí, inscreva no canal, toca o sininho e dá um like, para a gente poder mandar vídeo para vocês. E o like também vai aparecer para muita gente boa igual vocês, beleza? E a gente também pede para vocês comentar, dizer onde você está assistindo esse vídeo, onde está chegando esse vídeo até você aí, para a gente poder mandar um abraço, agradecer você pelo seu comentário, num vídeo próximo, beleza? É um vídeo mais longo que a gente faz, o vídeo que a gente só manda abraços para os nossos seguidores e o nosso comentarista aí dos vídeos aí, beleza? Para você receber o nosso abraço, você tem que se inscrever, não é verdade? Se inscreve aí e a gente vai mandando abraço para vocês sempre no próximo vídeo, como você vai comentando, agradecendo, a gente continua mandando abraço para vocês, porque nós, é uma forma nossa de agradecer o seu reconhecimento pelo nosso trabalho. E nós faz isso tudo, esses vídeos, é por causa de Nossa Senhora. É ela que é a razão de tudo, beleza? A razão dos nossos vídeos e a Nossa Senhora faz a gente chegar até Jesus e a gente fica muito emocionado com a presença de Deus e a presença de Nossa Senhora, a Mãe de Nosso Senhor. E é isso aí, ó, estou feliz com a sua visualização aí e receba a bênção da Mãe Aparecida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau!